Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com Eu gostaria de não desistir do meu sonho tão fácil. E se você tivesse uma chance, uma oportunidade de ter tudo o que sempre quis, em um momento, você pegaria ou deixaria escapar? E se você tirasse a falha da mesa? E se isso fosse vida ou morte? Isso pode ser um choque para você, mas a vida não é justa. Mas o que você vai fazer? Você vai desistir? Não tome essa coisa mágica chamada vida como garantida. Essa é a minha vida e esses tempos são tão difíceis. Meus pés estão falhando. Esta oportunidade vem uma vez na vida. Então aqui vou eu, minha chance. Você pode fazer o que quiser, cara. O que você está esperando? Vai pegá-lo! Agora! Suas mãos estão suadas, joelhos fracos, braços pesados. Você está nervoso. Você abre a boca, mas as palavras não saem. O relógio parou, o tempo acabou, o tempo acabou, cara. Volte à realidade. Você não é louco. Não vai desistir tão fácil, não. Você só tem um tiro. Não perca a chance de explodir. No entanto, se você revidar, se você sofrer, se você desenvolver persistência e um desejo imparável de fazer o que for preciso, então você sairá por cima. Antes de você chegar a esse último suspiro, hoje pode ser o dia de fazer uma mudança. Você descobrirá que o desafio foi realmente a recompensa. A subida e o sacrifício foram a recompensa, não o prêmio. Eu sei. Eles riram dos meus sonhos e meus objetivos. Eles estavam envergonhados porque não tinham nenhum. Talvez seus sonhos fossem realmente pesadelos. Talvez suas vidas fossem realmente uma história de horror. Eles simplesmente odiavam minha ambição. Eles disseram que eu não chegaria ao topo. Escute, eles disseram que eu não faria o ponto final. Eles disseram que eu falharia. Eu cairia. Que ninguém acreditaria em mim. Eles me deram tantas razões. Sim, eu mudei. Mudei tudo. Menos meu nome. Mas eles esqueceram de perguntar sobre o meu desejo. Eles nunca perguntaram se eu estava disposto a sacrificar. Talvez se eles tivessem ficado quietos. Talvez. Talvez eles tivessem com medo. Eles disseram que eu mudei. Talvez. Eles estavam com os sonhos porque não mudaram. Talvez. Eles estavam envergonhados porque não mudaram. Talvez merda nenhuma. Eles não fizeram. Eu fiz. Você disse que eu nunca faria isso na vida. Você disse que eu falharia. Você disse que eu iria me humilhar. Eu não era bom. Eu não teria sucesso. Você disse que eu era fraco. Ouça-me. A única coisa que está impedindo você de seus sonhos é você mesmo, cara. Prove agora a sua força. Você disse que eu era fraco. Você disse que eu era fraco. Você disse que eu era fraco que estava fazendo. Eu não sabia que você era fraco.